Quando a vida te pergunta Onde está teu Deus e o inimigo ameaça Semeando a dúvida? Acaso seu amor foi derrotado? Sua promessa, afinal, terá falhado Tu és santo, Senhor Justos são os teus caminhos Me abandono em tuas mãos Senhor, entrega o meu espírito Tu és santo, Senhor Justos são os teus caminhos Me abandono em tuas mãos Senhor, entrega o meu espírito